Muito bem. Já temos perguntas aí, amigos? Temos, temos. Foram surgindo ao longo da sua exposição. Olha, nós temos aqui os cumprimentos da Ana Alice, do Paulo de Filipe e a Tereza Costa, que, aliás, é a nossa revisora na revista Cultura Espírita, viu, Ricardo? Sim. Ela pergunta, Tereza, no nível pré-humano estão aqueles espíritos que não alcançaram ainda a individualização da forma ominal? Interessante pergunta, muito boa. Bem, a individualização, ela realmente começa a ocorrer quando se estrutura biologicamente é a glândula pineal, onde o chakra coronário começa a se expressar de uma forma mais nítida, mais significativa. A glândula pineal, ela surge nos seres animais, na face dos lacertídeos, ou seja, do grupo dos lagartos, que são répteis. significa que peixes, anfíbios, insetos, etc., eles não têm uma individualização nítida. Eles têm muita energia interligada entre eles. Um cardume de peixes, por exemplo, embora seja cada peixe aparentemente uma individualidade, mas em termos energéticos, eles são interconectados, como enxames de abelhas, etc. Eles são interconectados energeticamente e espiritualmente. É o que alguns de linhas espiritualistas, não necessariamente espíritas, chamam de alma-grupo. É o que corresponde a isso. Então, a individualização, ela surge realmente na fase de lacertídeo em diante. Então, répteis, aves, mamíferos, etc., já têm uma individualização. Agora, a fase pré-humana é tudo que é antes da fase humana. Existem os pré-humanos mais próximos de nós, que são seres antropóides, são seres símios, etc., em outros astros, do nosso astro, etc., são mais próximos dos humanos. Agora, existem os pré-humanos que são mais distantes, são mais primitivos. Isso sem contar, inclusive, seres que evoluem em outras linhas evolutivas, porque são infinitas linhas evolutivas no universo. Homo sapiens não é o único homo do universo, nem é ponto final de nada. É apenas uma fase evolutiva. Acabei respondendo a pergunta, acho que sim, não é? Eu acho que sim. A Tereza pode me acordar. Obrigada. Se empolga para explicar e esquece a metade. Mas, Ricardo, a Tereza continuou. Ela disse assim, de Alcione virão também espíritos superiores. Eu acho que ela quis dizer de sírios. Virão também espíritos superiores. de Alcione também? Sim. é porque, ah, tá, entendi, porque tem Alcione que é, acho que do livro renúncia, né? Exatamente, exatamente. Tem vinha de sírios, exatamente. Espírito maravilhoso. Então, de lá virão também espíritos superiores, Ricardo? A resposta é sim, para dar tempo para as outras. Com certeza. De sírios, sim. Tá bom. O Paulo de Filipe está perguntando, prezado Ricardo de Bernardi, qual evolução vem primeiro? A material ou a espiritual? Nenhuma das duas. São ambas interrelacionadas. Se olhar a pergunta 540, diz o seguinte, que o arcanjo foi átomo. Bem no final. A última frase dessa pergunta, 540, diz o seguinte, é assim na natureza que tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, porque este começou por ser átomo. Então, quando o princípio espiritual parte da fonte criadora, ele se liga ao chamado átomo primitivo, que é algo muito mais primitivo do que o próprio do que o próprio hidrogênio, que é um átomo só que tem um elétron e um nêutron. Muito antes. Então, esse princípio energético, ele é perfeito, que é a centelha divina, liga-se a uma partícula ultra, 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 microscópica de matéria e a presença de Deus, que é onipresente, que está presente nesse princípio espiritual, força, determina a modificação, a evolução, a transformação deste ser. E o inverso também ocorre. O bloqueio, a limitação da matéria faz com que o princípio espiritual comece a criar adaptações e vá evoluindo e se transformando, vai criando novas camadas. Assim, os minerais surgem dos vegetais, dos vegetais dos animais e assim por diante. Então, essa evolução é infinita. Então, essa evolução sempre é concomitante. Ela é uma depende da outra, pelo menos no nosso nível ainda. quando daqui a bilhões de anos formos espíritos de luz, profundamente sábios e amorosos, talvez nem precisemos mais renascer, reencarnar, já não teremos mais perispírito, mas é outra conversa. Isso aí está muito distante da nossa realidade por enquanto. Isso. O Paulo de Felipe ainda te pergunta, o mundo material em que o planeta, a que o planeta Terra pertence, foi criado por Deus ou pelos espíritos gloriosos puros que o criaram com a permissão de Deus e, nesse caso, Deus é considerado coautor? Hein, Ricardo? Bem, existe o Deus cósmico ou onipresente, que é o amor e a inteligência, que banha as galáxias, os sistemas estelares, banha todo o macrocosmo e, concomitantemente, ao mesmo tempo, banha o microcosmo. Todas as partículas subatômicas são banhadas pelo amor divino e pela inteligência divina. É a lei. Deus não é um homem, Deus não fica contente, não fica triste, não castiga, não perdoa, não tem emoções. Deus é sempre igual porque é perfeito, a imutabilidade, a imutabilidade e a perfeição são atributos próprios da grandeza desse amor universal. Então, Deus, ele automaticamente está presente em todos os átomos materiais, mas presente não no sentido de matéria, é claro, está presente porque tudo está mergulhado dentro dessa energia cósmica. Agora, é o seguinte, é infantilidade nossa, se eu estou doente, eu faço uma oração a Deus, como algumas pessoas pensam, aí Deus entrou, viu uma luz, Deus entrou no meu quarto e eu melhorei muito, agradeço a Deus, etc. Isso é uma infantilidade, entende? Isso é reduzir Deus, que banha todo o universo a um Deus particular. É quase uma antropomorfização de Deus, criar uma forma humana, sentimentos humanos, emoções humanas para um ser perfeito e onipresente. Então, tudo que existe de evolução e de transformação está mergulhado nessa lei maior, só que essa lei se expressa pelos espíritos gloriosos, como diz André Luiz, ali no livro Evolução em Dois Mundos, pelos espíritos gloriosos, que são seres especializados em determinadas áreas que comandam, que coordenam, que têm profundos conhecimentos de geologia, geografia, história, anatomia, botânica, zoologia, sentimentos, enfim, são seres de altíssimo nível evolutivo. Então, não é o próprio Deus que está atuando como uma pessoa limitada. Então, é porque pela nossa infância espiritual, a gente quer infantilizar o Deus para tornar mais próximo da gente. Então, é isso que acontece. É como você escrever para o presidente da república, caro senhor presidente, tem um buraco na frente da minha casa, é muito perigoso, uma velhinha pode cair e se machucar. Você tem a ilusão de que o presidente da república vem de madrugada com uma pá, pega uma areia e faz e tampa o buraco. Isso não existe. Entendi. Então, o que acontece? Ele recebendo a carta, ele vai mandar para o governador, que vai mandar para o secretário, que vai mandar para o prefeito, que vai mandar para o secretário de obras, que vai mandar para o departamento disso. Quando chega no 25º, a pessoa vem um grupo de quatro pessoas e tampa um buraco. Então, são o quê? São os anjos, entre aspas. São os seres de luz, coordenadores de diversos sistemas da natureza e de tudo mais. Então, quando nós agimos contrário a essa lei cósmica, as consequências vêm automaticamente. Então, isso é inevitável. mas então seria o seguinte, Deus é onipresente, coordena tudo, mas atua por uma infinidade, conforme os astros, planetas, galáxias, por milhões e milhões e bilhões de espíritos de luz, que tem gradações até chegar ao nosso mentor aqui, que está numa proximidade maior de nós. Em resumo, é isso. Isso. e o... deixa eu ver aqui, é o Erivaldo, é isso? Erivaldo Mário dos Passos e Niterói. Exatamente, ele está agradecendo, Ricardo, pelos esclarecimentos tão necessários. Olá, Erivaldo, seja bem-vindo hoje e sempre, volte sempre, viu? pronto. Então, nós fechamos aqui as perguntas e, no caso, aí também os cumprimentos que começamos lá no início da reunião e agora com o Erivaldo. Então, podemos passar para o próximo bloco? Você quer mais um segundo? Podemos passar para o próximo bloco. Aí, aí o seguinte, alguém controla o tempo? Porque, como esse bloco pode ser um pouco grande... Eu estava controlando, eu estava controlando, mas eu, evidentemente, não interrompi você, nós começamos agora uma nova contagem. Pode ser? Pode, mais 40, não é? Mais 40, Vamos fazer 2 de 40, então. Isso. Então, podemos ir. Podemos. Eu já vou colocar o próximo slide. Isso. Obrigada, Fátima. Bem, a natureza é o livro divino, onde Deus escreve a história da sua sabedoria. Estamos vendo ali flores e um casal de mandarins. Próximo, por favor. Essa segunda parte, nós vamos enfocar a temática que é relativa à energia sexual, amor e espiritualidade, como fica a situação no novo planeta. Esse livro aí, eu abordo 50 situações específicas, diferentes. O livro tem 51 capítulos, o 51º é a conclusão, os outros 50 são situações espirituais diferentes de amor, de energia sexual e de espiritualidade. Eu levei alguns anos pesquisando, assim, para poder produzir essa obra e espero que seja bem útil para todo mundo. Seguindo, por favor. Bem, só para lembrar para quem está entrando agora, se alguém está entrando agora, nós estamos falando para o Instituto de Cultura Espírita do Brasil e eu sou membro e fundador do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Não é uma filiação, é apenas uma atração energética simpática, não é? Não há uma filiação assim. Seguindo, bem, é importante que nós entendamos que os assuntos abordados aqui sempre presumem esses sete fatores básicos. sabermos que há um amor universal e unipresente. Deus. Sabermos que somos espíritos encarnados. Sabermos que sobreviveremos que há vida após a vida física. Sabermos que nós nos comunicamos com os espíritos e essas informações, muitas delas, quase todas, são dadas pelos espíritos se nós desenvolvemos as consequências. Espíritos adiantados através de médiuns de Skol. Que há muitos mundos habitados. Inclusive, nós falamos há pouco sobre essas migrações planetárias que ocorrem, e agora no planeta de transição é um momento de migração importante. Jesus disse na casa do Pai, que é o universo, há muitas moradas. Que nós renascemos, reencarnamos, que a morte não existe, que a vida sempre continua, que tudo isso visa a evolução, o caminho da felicidade e da sabedoria. Próximo. Bem, como é que era o núcleo familiar medieval? Antes da época atual, antes do século XXI, antes do século XX, na Idade Média, havia um modelo familiar primitivo, que era mais ou menos infantil, que era mais ou menos típico do desenvolvimento espiritual infantil do ser humano na época medieval. Vejam que está representado por um círculo fechado, rígido, onde se ensinava dentro do núcleo familiar. Ou os pais ensinavam aos filhos, ou professores vinham ao castelo, vinham às moradas, quando havia essa possibilidade, e ensinavam dentro do núcleo familiar. Poucas escolas existiam fora, eram mais dentro do núcleo familiar. o nome da família tinha um respeito, a honra da família exigia um respeito, existia um brasão, um símbolo, um escudo representando a família, não é? A autoridade era muito forte ao ponto do exagero de pais poder matar os filhos ou matar a esposa em caso de algum crime cometido, segundo a época, conforme os locais, etc. Então, existia uma autoridade muito rígida. O trabalho era exercido dentro do núcleo familiar. Ninguém pegava trem, ônibus, avião para trabalhar fora, mas se trabalhava no próprio núcleo familiar, as terras da família, etc. E haviam muitas prendas domésticas, e as mulheres eram retidas praticamente no lar, e se dedicavam mais aos filhos, se dedicavam mais à família e às prendas domésticas. Há lados positivos, há lados negativos. Vamos apenas colocar como era. E observem o seguinte, estão vendo essas flechas azuis ali? O que significam? Significam que são forças externas que tentam atacar o núcleo familiar. Mas como era um núcleo rígido, fechado, onde se protegiam uns aos outros, essas influências externas não eram tão agressivas e encontravam bloqueios nesse círculo fechado da família. Agora, vejam, ali dentro do círculo tem uma explosãozinha amarelinha, outras laranjas, marrons. O que é isso? Para simbolizar que os problemas explodiam dentro do núcleo familiar. Ali mesmo, explodiam os problemas e tentava se resolver dentro da própria família. Era outra realidade. nessa época havia uma religião dogmática, que era aquele cristianismo desenvolvido na Idade Média, até deturpando muitos dos conceitos que o Cristo passou, mas era uma religião muito rígida, muito ameaçadora, onde pecados podiam levar a queimar no inferno eternamente, em eterno sofrimento. Então, tudo isso levava a um medo muito importante. Quando foi que se formou esse núcleo familiar medieval? Após a queda do Império Romano. Quando caiu o Império Romano, os bárbaros, os chamados bárbaros, dominaram o Império, que se esfacelou em milhares de pequenos reinos. Em certos países, existiam 20, 30 feudos fechados com reis locais. E havia, então, esses feudos fechadíssimos, rigorosíssimos, com leis muito duras, e o domínio de uma religião, de uma igreja profundamente ameaçadora e dogmática. Seguindo. Bom, e a questão da sexualidade na Idade Média? Então, não chegamos ainda na Idade Contemporânea, onde é a nossa transição. Estamos ainda vendo o histórico. Como é que era a sexualidade na Idade Média? Repressão. Pecado. E quem eram os orientadores da parte sexual? Se alguém tinha um problema de ordem sexual, de relacionamento com o marido, de um jovem que estava tendo alguma dúvida, a quem ele recorreria? Ao psicólogo? Não existia. Ao sexólogo? Ao médico? Não. A quem recorreria normalmente? Ao sacerdote. E qual é o problema? É que o sacerdote normalmente, se vocês pegarem o livro de Emmanuel, chamado Emmanuel, o nome do livro mesmo, vocês vão ver a história que o Emmanuel nos conta ali, da situação que se passava naquela época, nos confessionários e tudo mais. Os sacerdotes viviam em si angústias, pelo menos muitos deles, claro, existem sacerdotes magníficos, grandes missionários, ninguém está negando isso. Mas a média, o comum, na Idade Média, era muito mais sério do que hoje em dia, claro. Então, eles viviam uma angústia, viviam um conflito grave, não podia amar uma mulher e se amasse, estaria em pecado. E se se relacionasse com ela, poderia ser um pecado muito mais sério. Então, o que acontecia? Esses eram os orientadores que passavam para a mulher, para o marido, para os filhos, para outras pessoas que buscavam a confissão, buscavam orientações, que normalmente eram repressoras e induzindo a conceitos de pecado muito ligados à questão da sexualidade. Seguindo. nessa época, na Idade Média, viveu-se uma epidemia que não era do Covid, não. Uma epidemia que nós chamaríamos metaforicamente de uma anemia intelectual. Uma anemia intelectual. Era proibido pensar. Quem pensasse muito poderia ir para a fogueira, poderia ser considerado contra as leis de Deus e tudo mais, ou as leis da igreja e tal. E existia um vírus que banhava a atmosfera psíquica dos seres humanos da Idade Média. Que vírus era esse? Era o vírus da superstição religiosa. E a humanidade dormiu. Dormiu a doença do sono por mil anos. Aproximadamente por mil anos, claro que ocorreram invenções, progresso, mas de uma lentidão muito grande. Com medo, com controle, com essa rigidez toda, a humanidade dormiu por quase mil anos. E nessa época, realmente, o sexo era pecado. Vejam, o próprio nascimento do grande mestre, Jesus, não poderia ser explicável através do casamento de Maria com José, que tiveram um filho, como tiveram outros filhos, que Jesus tinha irmãos, não poderia ser. Porque como o pecado poderia gerar a presença de um espírito de luz para os religiosos da época, o próprio Deus do universo, que seria Jesus, que sabemos que é o grande mestre do planeta, mas não é Deus do universo. Mas, de qualquer forma, como poder vincular? Maria teria que ser virgem? Ele foi criado, instituído por um decreto, a virgindade de Maria. Então, vocês vejam que havia uma concepção fortíssima do sexo ligado ao pecado. e daí as repressões todas que ocorriam. Seguindo. Próximo. E agora, hoje, como é que a família do século XX, XXI, a família atual, não é mais aquele modelo infantil anterior, mas, sucedendo-se a infância do desenvolvimento espiritual da sociedade e do planeta, nós temos um modelo adolescente. e o que é que é um adolescente? É um ser de transição da infância para o adulto. Então, nós estamos vivendo agora um modelo adolescente, modelo de transição, cuja característica agora é a contestação dos valores. Se contestam os valores da música erudita, da música clássica, se contestam os valores do casamento, se contestam os valores da família, se contestam os valores da existência de Deus, da espiritualidade, enfim, se contesta tudo. Se contesta a questão da sexualidade, conforme sempre ocorreu na história do planeta, um homem, uma mulher, casando, tendo filhos e tal, tudo isso é contestado hoje em dia. Então, evidentemente que algumas contestações levarão a amadurecimento posterior, uma maturidade e um equilíbrio. Mas, aí alguém pergunta, mas a mulher que vivia no lar, que cuidava dos filhos, os pais que eram respeitados pelos filhos, o símbolo da família com honra e tudo mais, tudo isso hoje em dia parece semi-destruído, isso não seria uma involução? Não. Não é. É um processo de transição. É como um bebê, que quando bebê, parece puro e angelical, mas é um bebê. E alguém diz, meu Deus, é um anjo, deixa ele fazer 14, deixa ele fazer 18, fazer 21. perceberemos que muitos não são anjos. São seres, processo evolutivo, cheio de problemas. Então, o modelo adolescente atual é um processo de um passo à frente, mas é um processo agressivo, um processo do adolescente contestando todos os valores dos seus pais para chegar depois ao amadurecimento. Então, há aspectos negativos nisso e aspectos positivos. Vejam que o círculo representando a família não é mais um círculo homogêneo. Ele é todo esburacado, fenestrado. E, através dessas fenestrações, a mãe sai, o pai sai, os filhos saem, as crianças não são mais educadas pelo pai, pela mãe, mas são educados em creches, muitas vezes nem sempre tão habilitadas, às vezes maravilhosas e habilitadas, mas quem passa a orientação durante todo o dia, em alguns casos, não é o pai nem a mãe, é a professora que tem outra formação, outros conceitos, outras crenças, outras ideias do pai e da mãe, e que tem que dividir a atenção com 15, 20 crianças, não é verdade? Então, tudo isso são fatores da evasão do lar. A mãe trabalha o dia inteiro, às vezes, chega em casa cansada, ao invés das prendas domésticas. Alguém diz, não, mas a mãe precisa trabalhar, ela tem seus valores, sim, mas haveremos de chegar a um equilíbrio. Hoje é época da contestação, é época da negação de alguns valores, então a mãe se evade do lar, muitas vezes, por necessidades reais ou imaginárias. O pai, cada vez mais longe também, chegando tarde da noite, depois de pegar várias conduções até chegar em casa. E por essas fenestrações, esses buracos, esse contorno familiar, entra a TV, passando uma imagem colorida com fundo musical, que compete com o pai e a mãe, que falam em preto e branco sem fundo musical, orientando. E a TV apresenta tudo muito glamuroso, tudo muito bonito, com artistas maravilhosos, passando, às vezes, conceitos contrários a que o pai, a mãe e a família aceitam, gostariam de ensinar. E por essas fenestrações, entra, às vezes, a droga. Por essas fenestrações, entra também a babá, que, às vezes, são babás maravilhosas, são babás que são dignas de profunda admiração, mas nem sempre são. mas, costumeiramente, pensam diferente do pai, pensam diferente da mãe, têm outros conceitos éticos, morais, religiosos, sociais, e o pai e a mãe ausentes, as crianças são educadas pela babá, quando não estão na creche, ou quando optam por ter a babá. Então, esta é a situação atual. Ao mesmo tempo, o que ocorre? ocorre o seguinte, vejam assim, onde está escrito religião ali, pode passar o próximo, vejam o que acontece. No meu desenho, eu fiz, atualizei o PowerPoint, mas aí não passa. Fátima, você está aí, pode passar? É? Passou. Passou. Não, aí voltou. Não, esse já foi o anterior. É o próximo, Fátima. Próximo. Próximo. Opa. Esse aqui era o anterior. E aí... É o seguinte, no PowerPoint que eu fiz, tinha um movimento, e aí não está passando, mas não tem importância. O importante é a essência da coisa. A religião está desmoronando. O que acontece? O desenvolvimento intelectual, necessário e positivo, para o Espírito, mas não havendo acompanhamento do desenvolvimento da religião instituída, acompanhando o desenvolvimento, como Kardec pediu, quando a ciência demonstrar que o Espiritismo está equivocado, errado, num ponto, ele se modificará nesse ponto. Ou que o Espiritismo acompanhará, passo a passo, o desenvolvimento da ciência. Então, hoje em dia, é difícil. Um colega médico que estudou para o vestibular, passando dificuldades imensas de conhecimentos profundos de todas as áreas do conhecimento humano para passar no vestibular de medicina, fez uma faculdade de seis anos, uma residência de dois anos, oito anos de curso superior, aí, como é que ele vai aceitar o seguinte? Como é que ele vai aceitar uma criança sofrendo horrores, um aninho de idade, tomando morfina, com câncer deformante, em coisas, situações terríveis, aí a família pergunta, por quê? E aí, um representante religioso diz assim, ah, porque isso está nos mistérios de Deus, porque Deus depois vai dar para ele o paraíso, entende? Então, enfim, isso não consegue mais satisfazer a quem pensa, a quem estuda, e as pessoas, infelizmente, vão abandonando as ligações espirituais, os conceitos de Deus, os conceitos de religiosos, porque eles não acompanham mais a lógica, o bom senso. Então, fica difícil alguém acreditar em Adão e Eva, acreditar que confessou um pecado, e Deus, através do Padre, o perdoou para sempre, enfim, e que ele fez maldade a vida inteira, no final, se arrepende, recebe a extramoção e vai para o paraíso, ou que recebeu a hóstia, que é o corpo de Deus, o corpo de Cristo ali, que é um milagre, não é um símbolo, é um milagre da Eucaristia, que ele está recebendo realmente o corpo de Cristo, enfim, fica muito difícil uma pessoa de grande cultura, de grande inteligência, de estudo, aceitar tudo isso, e infelizmente, acha que religião é coisa de pessoas que não pensam, que não estudam, e tudo mais. Essa é a realidade da família atual, essa é a realidade que nós estamos vivendo, pai, mãe, família, babá, TV, drogas, religião, e como é que está a situação da sexualidade, pode passar o próximo, né? Então, tudo se contesta, casamento se contesta, família se contesta, Deus se contesta, religiosidade se contesta, e o sexo é livre, os desvios sexuais são opções e direitos, né? Então, não estamos mais na Idade Média, não estamos mais vivendo aquela epidemia de anemia intelectual, o que estamos vivendo? Uma epidemia de anemia moral, e o vírus, qual é o nosso vírus agora? Não é o vírus da superstição religiosa, porque a religião está desmoronando, é o vírus do tecnicismo, é o vírus das máquinas, é o vírus que nos domina o tempo todo, onde nós ficamos completamente à mercê, sujeitos e as crianças não conhecem mais uma galinha, mas sabem me ensinar no computador onde é que é o backspace, que eu não sabia, e fui ensinado por uma criança, entende? Nenhum problema em saber onde é que tal backspace, faz parte da vida, do desenvolvimento cultural, mas estamos nos afastando da natureza, estamos nos afastando dos valores éticos, morais, religiosos, por falta de substância, por falta de raciocínio, por falta de para-par com tudo isso, os conceitos de religiosidade estarem basados com a filosofia e com uma ciência que o Espiritismo nos proporciona. e, gente, e o futuro? Próximo. Como será o nosso futuro? Bem, o nosso futuro, teremos um conceito de Deus diferente, um conceito que a doutrina espírita está começando a nos expor. Não é um Deus antropomórfico, humano, mas esse amor onipresente, né? Desde quando há sexualidade? Antes de falarmos na sexualidade, na nossa transição planetária, desde quando existe essa sexualidade? Desde a criação, desde o princípio espiritual nos átomos. Sexualidade entre os átomos, há entre eles troca de energias. A atração é uma lei do amor universal. É uma expressão primária do amor. É uma expressão primária da sexualidade, já aí nos átomos. A gente já começa a ver aí, né? Lembrem-se que o átomo, ele é no centro, ele é magneticamente positivo. Por causa dos prótons, é positivo. E ao redor do núcleo gira aquela coroa eletrônica que é eletricamente negativa. Então temos o positivo e o negativo se atraindo magneticamente. São polaridades energéticas complementares que formam o equilíbrio no átomo. Então, aí nós já temos a expressão mais primitiva da sexualidade. Seguindo? bom, então é uma força interior que impulsiona rumo à evolução infinita, que Freud até vislumbrou. Claro que todo grande pioneiro como Freud tende ao excesso, tende a extrapolar alguns conceitos, a generalizar outras coisas, mas ele já vislumbrou essa força interior que impulsiona os seres ao progresso, à evolução, rumo à evolução infinita. Então, nos minerais, essa sexualidade é a tração entre partículas. Passam-se milhões de anos os seres de uma célula só, as bactérias, as amebas, já têm necessidade de se comunicar. E surgiu, então, o tato, o toque, já nos oceanos primitivos, como a fase de desenvolvimento da sexualidade mais adiante. Dos vegetais, vejam a flor, observem o que é uma flor. São órgãos sexuais masculinos, femininos, que se completam, se fecundam e dão o fruto para a perpetuação da espécie. e observem que a flor, na época vegetal, ao nível do princípio espiritual reencarnado, como vegetal ainda, está no ápice, está no ponto mais alto, porque nesta fase vegetal é o mais importante da existência do vegetal. É o flor, a reprodução e é o fruto. mas a nível vegetal. Vejam bem. Seguindo. Bem, passam-se milhões e milhões de anos, os vegetais vão se transformando, vão crescendo, vão evoluindo, vão embelezando, até que surgem os chamados esponjiários. as esponjas no fundo dos oceanos. Elas são fixas como plantas, mas não são plantas, são animais. São os primeiros animais do nosso planeta. São animais fixos porque descenderam recentemente de vegetais, mas tem estrutura celular, estrutura, já com características animais. Bom, já nos animais, então, começa o instinto de conservação e já começam, passam-se os anos, evoluem, e nós temos um casal de cisnes aí, como pinguins, como muitos psittacídeos, periquitos, tirivas, zararas e muitos outros animais como aves, tem casais fixos, já não tendo mais aquela envolvimento pluripoligâmico. Então, os cisnes são casais fixos, os pinguins são casais fixos e tudo mais. Passam-se milhões de anos, chegam seres antropóides, reencarnam, então, espíritos vindos de outros astros, seres primitivos e surge, então, a espécie humana aqui na Terra. É claro que alguns humanos vieram aqui da Terra mesmo, perpassando aquela escala evolutiva vindo de seres inferiores, como diz a pergunta 607b do livro dos Espíritos. Mas, informa, que os que desenvolveram e chegaram à fase humana aqui na Terra são antes exceções. A grande maioria veio de outros astros e renasceu aqui na Terra. Humanos. Agora, sim, existe troca de energias sexuais além da reprodução. Os animais têm cios, têm épocas de reprodução onde fica mais exuberante a questão da atração sexual se expressa para que haja reprodução. Então, cachorrinhos, gatinhos, gatinhos, etc., eles têm cios, têm épocas para terem a relação sexual e a reprodução. No ser humano, não há cio, não há épocas específicas. Por quê? Porque a finalidade da sexualidade no ser humano, além da reprodução, além da constituição, formação da família, o berço da reencarnação e da evolução, é também a troca de energias. E aí é que vem a seriedade, a profundidade ou a gravidade de troca de energias inadequadas, com pessoas inadequadas, com pensamentos e sentimentos que não se sintonizam apenas a uma relação física. Então, nós vamos abordar isso na nossa sequência depois. Seguindo. Bom, antigamente, bom, o nosso raciocínio aqui é um raciocínio tetradimensional, ou seja, comprimento, largura e altura que compõem o mundo físico. E mais outra dimensão que é a dimensão extrafísica. Olha, está vendo aquela bolinha vermelha ali? É um ser. Ele está fechado nesse retângulo ali. Ele calcula matematicamente que não tem saída. Porque ele viveria num mundo de duas dimensões. Comprimento e largura. que nem uma folha de papel. Tem uma passagem trancada ali. Ele diz, não tem saída. Matematicamente, eu provo tantos metros à esquerda, direita, acima, para baixo, não há saída. Aí vem alguém e diz, mas existe uma terceira dimensão chamada altura. Você já viu falar, não, isso não existe. Isso é coisa de crenças. Não existe, é tal da altura. Aí o outro, mas o que é altura? Olha, se imagine, você pode passar por cima ali e passar para o outro lado, através dessa outra dimensão que é a altura. Aí ele ri. Ora, ora, isso não existe. Da mesma forma, nós estamos analisando essas informações sobre um prisma não tridimensional, como o copo entre largura e altura ali. Além, a dimensão extrafísica, a dimensão que não é material. Sigamos. Bom, há casamentos, uniões, que não são programadas pela espiritualidade, são meramente acidentais e criam carmas para outras reencarnações. a grande maioria das uniões aqui no planeta Terra são provacionais. Menos de vocês. Mas a grande maioria é provacional. Ou seja, o que ocorre? São reencontros de almas que têm históricos anteriores, difíceis, complexos, que precisam dar sequência e superar as dificuldades. São programados e se reencontram, se apaixonam, casam-se, etc. Há casamentos, uniões sacrificiais, espíritos de nível muito elevado com o mais denso, que ele vem para auxiliar aquele que ele vai conviver. Há as uniões afins que nós desejamos a todos vocês e aos filhos e netos de vocês. Encontro de dois espíritos que não têm problemas significativos entre eles nas vidas anteriores. São simplesmente espíritos que vêm para o trabalho, que vêm para apoio mútuo, que vêm para atividades importantes onde um apoia o outro com a troca de amor, com a troca de energia sexual, etc. E por último, casamentos transcendentais. Raros. Raros. Casamentos transcendentais são dois espíritos superiores, que vêm como missões. Seguindo. Próximo. Casamentos são sempre reencontros. Comprova-se pela memória extracerebral, que são recordações espontâneas de vidas passadas. Comprova-se pela retrocognição hipnótica. A pessoa hipnotizada volta à vida anterior e vivencia o histórico desse reencontro. Ou, não é hipnótico, é um processo de relaxamento, processo de indução. É a terapia do insight pela terapia regressiva vidas passadas, onde se comprova que os casamentos também são reencontros. Eu, pessoalmente, trabalho com terapia de regressão vidas passadas profissionalmente no consultório. Seguindo. Próxima. Bom, nessa retrocognição induzida, terapia regressiva, não é só de memória. A pessoa vivencia, passa por aquela emoção. Mas é muito longo para falarmos disso agora. Seguindo. Nas perguntas, depois pode-se responder algo. Ali estão, em esquema, as bolinhas vermelhas, os círculos vermelhos arquivos, registros de vidas passadas. Quando uma expansão de consciência, por exemplo, receber um reiki, está fazendo yoga, está fazendo uma prece, tomou um remédio homeopático que atua na parte energética profundamente, enfim, faz uma expansão de consciência e vem para superfície dos arquivos. E vem também na terapia de regressão, onde esses arquivos vêm para a superfície, a gente trabalha eles e orienta. Seguindo. Próximo. Atrações sexuais. Atrações sexuais, elas acontecem por sintonia de auras. Por sintonia de energias, de energias. Às vezes. Às vezes, não. Às vezes, são reencontros com diversas finalidades. Vai ter que encontrar com fulano ou fulana para ver se consegue superar essa prova que você já falhou outras vezes. ou ao reencontro, uma atração para você realmente constituir uma família, um casamento, uma união duradoura, etc. Então, pode ser um reencontro programado também. Ou pode ser simplesmente um equívoco. É uma atração meramente biológica, atraído pelo aspecto físico, externo, sem sentir a profundidade da sensibilidade dos sentimentos da pessoa. E o que é bastante comum. Atrações paralelas. Às vezes, João é casado com Maria, mas ele tem uma atração por Joana. É importante reconhecer, classificar quanto a origem, se é um equívoco, enfim, o que é. e direcionar diferentemente, se for o caso. Então, tem que ser analisado com muita prudência, muito cuidado, muita reflexão, essas atrações paralelas. Seguindo. Vinculações extraconjugais. Aqui está o casal e o casalzinho ali dos extremos, com a mão dada ali, né? Então, é um reencontro? É um equívoco? Ou simplesmente é um estímulo atual sobre arquivos desarmônicos do passado? Provavelmente, no caso, é. Ou seja, eles têm histórico já de traição, histórico já de condutas inadequadas, né? Tem registros que pulsam no seu interior. Pode até nem ser um conhecido de vida anterior. É simplesmente uma atração superficial, né? Então, o aspecto da emoção ali, da paixão, da atração, estimula esses arquivos comportamentais do passado em desequilíbrio, né? Então, não pode nos tratar de reencontro, coisa nenhuma, né? Só para saber que existe essa situação também. Seguindo? Bom, desvinculações. leiam o livro Vida e Sexo do Emmanuel. Não confundei com Sexo e Destino. Grande livro também do André Luiz. Vida e Sexo do Emmanuel. Capítulo Desvinculações. Muitas vezes, os envolvimentos paralelos, traições, etc., numa encarnação, acabam determinando que na próxima aqueles vínculos formados façam que retornem como filhos. Então, João, que é casado com Maria, se envolveu com Joana, Maria sofreu a vida inteira, na próxima vida, João volta a casar com Maria, para aprender a respeitá-la. E Joaninha, então, agora, vem como filha de João Maria, para aprender a respeitar a mamãe, mamãe aprender a perdoar e amar a Joaninha, enfim, toda uma estruturação montada para desvincular aquela ligação energética sexual em desarmonia. Ou, então, outras providências. Por que isso? Porque, já me perguntaram, meu Deus, então, a amante do meu marido vai ter que vir com minha filha. Não, 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 não. Não é regra geral. Isso apenas existe também. Existem muitas outras providências. É que isso também ocorre, mas não generalizar. Próximo. Daqui a pouquinho, a... A Nádia? A Nádia diz. Já vai te falar? A Nádia diz. Olha, já deu no tempo, não. Passaram cinco minutos do tempo que você tinha estabelecido, mas você pode seguir, depois nós vamos ajustando. Tá, tá ok. Tá bom, então vamos lá. Componentes espirituais da família. Família constituída por espíritos afins. antiga vovó, antigo vovô, grande amigo, que volta e reencarna na família. É constituída por espíritos de afinização necessária. Gente que tínhamos probleminhas, e que agora voltam, reencarnam na nossa família, para a gente aprender a amar e perdoar. E terceiro grupo, espíritos de afinização urgente. Gente que você tinha vontade de matar, ou a pessoa tinha vontade de matar tal ódio, ou que desejava que você sofresse muito. Como é que resolve isso? Muitas vezes, não tem doutrinação de 50 anos na espiritualidade que resolva. Ah, porque ele me prendeu, ele me torturou, eu nunca vou perdoar isso. Aí, o que a espiritualidade faz? Reencarna como filhinho. Tá ali, Filhos, ou são afetos do passado, harmônicos ou desarmônicos, ou desafetos. Já vou explicar o que é harmônico e desarmônico. Desafetos são aquele inimigo do passado, que no templo do lar, pelo instituto da reencarnação, graças à anestesia do passado, renasce no lar. E agora, a pessoa, o pai, a mãe, seguro, amorosamente, meu Deus, que bebê lindo, é a cara da mamãe ou do papai, como eu amo essa criança, graças à anestesia do passado, graças ao instituto da reencarnação, é possível até amar os inimigos, que são os desafetos. Isso me lembra uma ocasião? Bom, vou deixar isso para depois. Afetos harmônicos são os amigos, e desarmônicos, antigo amante do passado. Antiga amanteela do passado também. que, para a desvinculação dessa energia sexual em desequilíbrio, muda para afeto paterno, materno, e reequilibra o grupo. Então, esta é a situação. E agora, no novo planeta, vão cada vez mais espíritos afins, renascendo nos lares, à medida que os espíritos altamente complicados, vão sendo deslocados para a sua missão em outros astros. Bem, para encerrar essa parte aqui, depois a gente continua, eu colocaria o seguinte. Um momento importante da minha vida foi quando eu tinha 13 para 14 anos. Quem já escutou essa história? Perdão, porque já contei para muita gente. Quando eu tinha 13 para 14 anos, estava no Colégio Salesiano de Itajaí, maravilhoso colégio, e tinha aula de religião obrigatória que um clérigo dava. E o clérigo escreveu ao quadro negro, colocou ao quadro negro o seguinte, escreveu no quadro o seguinte, amai os inimigos, e botou o capítulo, o versículo, palavras de Jesus. E começou a falar sobre isso. Eu levantei o dedo, na época era dedinho, levantei o dedo e perguntei, professor, seu padre, seu padre era um elogio, porque ele era clérigo, não era padre ainda. Seu padre, por gentileza, pode me explicar como é possível amar o inimigo? E por quê? Aí ele falou, Jesus disse, capítulo tal, versículo, evangelista. Professor, isso eu já anotei, mas eu gostaria que se eu me explicasse como e por quê. Meu filho, isso não tem que discutir, a palavra está ali, a palavra de Deus e tal, está ali, não tem que discutir. Eu disse, mas, por favor, eu vou dar um exemplo para ver se você consegue entender a minha pergunta, porque eu acho impossível amar um inimigo. Imagina o senhor, entra um bandido no colégio, mata todo mundo, ensangüenta e tal, o seu sobra, escondido atrás da porta, e depois o senhor vai amar profundamente aquela pessoa que fez toda aquela carnificina. Seu padre, isso não existe. Não é possível. Toda turma riu. E eu recebi um belo de um castigo, que era copiar o catecismo todo dia, tinha que apresentar até o final do ano. Aliás, aprendi muita coisa para comparar, muito interessante. Teve o seu lado positivo. Aí um dia estava eu a copiar o catecismo de castigo, quando meu pai chegou-se, meu filho, o que foi que você fez na escola para ganhar um castigo? Isso é um castigo, não é? É, pai. O que foi que você fez? Eu contei. E ele confiou os bigodes, disfarçou um sorriso e disse mais ou menos o seguinte. Meu filho, queres saber como é que a doutrina espírita explica amar os inimigos? Pensei uma coisa e falei outra. Pensei, essa história de amar os inimigos já me deu problema que chegue. Mas com medo do segundo castigo, meu pai era muito enérgico, eu disse, sim, pai, estou interessado, sim, em saber como a doutrina espírita explica amar os inimigos. E posso copiar enquanto o senhor explica? Pode. E ele começou a explicar. Meu filho, dois inimigos estão vinculados energeticamente por campos mentais, por campos vibratórios que os prendem e que os fixam. Eu disse, e daí, pai? Daí? Quando eles desencarnam, quando eles vão para o plano espiritual, podem estar em níveis diferentes, em planos muito distantes, mas mentalmente a dor, o sofrimento, a angústia, o medo, em alguns casos, até o desejo de vingança, persiste. Então, a espiritualidade precisa tomar uma providência, porque senão muitos anos e anos se perderão nisso. eu perguntei, e que providência é essa, pai? Ele disse o seguinte, a providência é o seguinte, aquele que disse amar os inimigos, é o mesmo que disse, é necessário nascer de novo, é necessário renascer. E o primeiro reencarna, e casa-se, e depois tem uma criança, um filho, e abraça carinhosamente no seu peito, e diz, filho querido, como te amo, como você é a cara da mamãe, etc, etc. E está ali o algoz do passado, ou a vítima sua do passado, que graças ao instituto da reencarnação, no templo do lar, pela anestesia do passado, tem a oportunidade de receber um desafeto, um inimigo do passado, que ele vai perdoar, esquecer e até amar. Compreendeu, meu filho, a diferença? E eu compreendi a diferença entre o que eu não aprendia, e o que a doutrina espírita me iniciou, desde nessa idade, estimulou a estudar profundamente, e descobrir coisas maravilhosas a respeito da vida. Façamos o intervalo agora? Você que decide, se nós fazemos como da primeira vez, sem as perguntas, ou deixamos as perguntas para abrir o terceiro bloco. Foi assim que nós fizemos no início. Tá, então nós fazemos o seguinte, fazemos um intervalozinho agora, dez minutinhos? Isso, e depois começamos com as perguntas. Pode ser. Está combinado? Então, até já, dez minutos. Até já. Tchau. 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 Tchau.